A gente tá subindo aqui, tá subindo aqui, Chata Amazonas, olha aqui, na escadaria, Chata Amazonas, olha aqui, coisa mais linda, daqui ó. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Teatro Amazonas, as estradas mais belas que existem no região Norte, olha que lindo, em volta dele tem umas casinhas muito bonitinhas. Deixa eu ver só, que coisa mais linda, o Teatro Amazonas. E aí, as pessoas do caminho. E aí, a esquerda, você vê o que está achando. Deixa eu mandar um mensagem, que eu vou te buscar lá atrás. E aí, a esquerda, você vê o que está achando.